A 39ª sessão foi voltada realmente para a mesa, ela é exclusiva para a votação da nova mesa-diretora, onde vai compor os novos membros, o qual vai gerir a nova gestão. Desde já, quero expressar a todos os munícipes autogarcentes a importância de ter esse trabalho expressado com transparência. Então foi realizado todo aquele movimento, onde a gente demonstrou com propriedade, onde as cédulas são verificadas por dois vereadores, depois definidas para cada um fazer o seu voto, e logo após colocam na urna que está lacrada e vem mais dois vereadores diferentes, distintos, para que eles possam fazer a conferência e assim a gente chegar na votação final com o resultado que foi para a nova mesa. E foi expressada aí, a nova mesa-diretora vem com a presidência do vereador Luiz Carlos, com a vice-presidência do Wilson, a primeira secretária fica eu como primeira secretária, a vereadora Adelaine, e segundo secretário, o vereador Divino. Desejo aí ao nosso novo gestor do ano de 2024 que ele possa fazer com muito comprometimento todos os trabalhos na nossa Câmara, a favor dos nossos servidores, dos nossos vereadores, mas principalmente a favor da nossa população autogarcense. E desde já quero agradecer, Luiz, a todos que puderam contribuir com a minha gestão de 2023, de forma unânime, eu sei que eu não vou ter essa expressão de positividade, mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas gostaram do jeito que eu geri esse 2023 na gestão nossa, onde nós temos ainda uma novidade para dia 22, e já deixo o convite expressado a todos os munícipes autogarcenses, que eles possam vir com uma sessão solene que a gente vai ter, com a entrega de título de cidadão, moção de aplausos, a pessoas que são homenageadas durante a gestão de 2023. Haverá pessoas, deputados aqui, com certeza, se eles puderem estar presentes no dia, e munícipes autogarcenses que contribuem de alguma forma ou outra, que recebeu seus títulos e moção de aplausos. Quero agradecer aos nossos servidores da casa, que puderam contribuir com a minha evolução da gestão, e também a todos os munícipes que fizeram parte aqui do nosso auditório, participando aqui no plenário de todos os nossos trabalhos. E fico convite novamente a vocês, autogarcenses, façam parte do trabalho legislativo. É importante vocês entenderem o trabalho dos seus vereadores, você verificar o comportamento e a execução de cada trabalho por ele prestado.